A polícia procura por uma dupla que executou atiros de pistola calibre 9mm João Vitor Ribeiro Pereira, de 14 anos, no distrito de Vale Verde de Minas, na cidade de Ipaba. Os assassinos chegaram em um carro de cor escura e abriram fogo contra o adolescente. Um colega dele, que estava sentado em um banco de madeira, foi atingido de raspão no braço esquerdo. Na noite de segunda-feira, a perícia da Polícia Civil recolheu pelo menos 24 cápsulas vazias na porta da casa da vítima. Uma testemunha viu a hora que o veículo passou e retornou. João tentou correr, mas os ocupantes do carro determinaram que ele não fugisse. Os dois sacaram as pistolas e dispararam várias vezes, atingindo o tórax, a cabeça e o braço. Parentes da vítima, parentes do João, suspeitam que o homicídio tenha ligação com a morte do pai dele, o seu José Cândido Pereira, de 48 anos, assassinado no distrito de Ferrujinha, em Conselheiro Pena, no ano passado. O crime foi motivado por disputa de ponto de tráfico de drogas. O carro usado pelos assassinos foi filmado por câmeras do Olho Vivo, da cidade de Ipaba, porém, os dois suspeitos e o carro ainda não foram encontrados.